E esses caras, DJ Guga, DJ Douglas, parando tudo no funk no Brasil inteiro É, esses caras aí, esses caras mesmo Aí mulher, preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção Se tiver solteira, vai levanta a mão, se tiver solteira, vai levanta a mão E quando o Douglas Linhas mandar, você vai descer no chão Atenção meninas, essa é a nova sensação Atenção meninas, essa é a nova sensação Se tiver solteira, vai levanta a mão Se tiver solteira, vai levanta a mão O DJ Guga tá tocando e você desce, vai no chão Douglas Linhas tá tocando e você desce, vai no chão 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 Esses caras, DJ Guga, DJ Douglas, parando tudo no funk no Brasil inteiro É, esses caras aí, esses caras mesmo Aí mulher, preste atenção Preste atenção Preste atenção Preste atenção Se tiver solteira, vai levanta a mão Se tiver solteira, vai levanta a mão E quando o Douglas Linhas mandar Você vai descer no chão Atenção meninas, essa é a nova sensação Atenção meninas, essa é a nova sensação Se tiver solteira, vai levanta a mão Se tiver solteira, vai levanta a mão O DJ Guga tá tocando e você desce, vai no chão O Douglas Linhas tá tocando e você desce, vai no chão Vai, desce, vai no chão Desce, vai no chão Parando tudo no funk no Brasil inteiro É, esses caras aí, esses caras mesmo Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo